Música Fala galera da PH Esporte Hoje a nossa matéria está imperdível, cheia de charme, beleza e muito glamour Porque hoje nós vamos ter uma reunião do concurso Gata do Parazão da Pelada E está recheado, você não pode perder Acompanha na íntegra tudo o que vai acontecer nessa reunião Música 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 Música